Olá pessoal, sejam todos sempre bem-vindos e bem-vindas. É sempre um prazer conversar com você, é sempre um prazer me comunicar junto com todos vocês. Eu gravei agora há pouco uma entrevista com a doutora Micheline Pedrosa. Conversei com ela sobre a coordenadoria da mulher aqui do município de Lagedo. Ela que é gestora da coordenadoria da mulher, como também ela é presidente do conselho de saúde aqui do município de Lagedo. Mas eu falei especificamente sobre a coordenadoria da mulher neste período de pandemia, quais são as ações que continuam acontecendo da coordenadoria da mulher e também uma novidade muito importante para as mulheres aqui do município de Lagedo que sofrem com violência doméstica. Não só as mulheres, mas também crianças e idosos. E a gente falou de tudo isso nessa entrevista que vai ser levada ao ar amanhã, a partir das sete e meia da manhã na Asas FM e também na Lagedo FM a partir das onze horas da manhã. Uma entrevista muito bacana porque é importante sabermos a situação aqui no município de Lagedo neste período de pandemia porque vem aumentando os números de violência doméstica. Foi uma conversa muito bacana e produtiva e eu conto com a sua audiência, conto com a sua companhia. Um grande abraço do J. Rodrigues.